Eu fico sempre, Rose, não tem nenhum lugar melhor do que uma sala de aula de direito pra gente se emocionar, você sabe disso muito bem, como a gente é apaixonado por isso tudo, né? Bom, quando o doutor falou sobre a lista de Schindler, eu fiquei também muito emocionada, porque é um filme que realmente mexe com as nossas emoções e com a nossa vontade de ver a justiça cumprida na vida de cada cidadão. Se eu tenho essa sensação, imagine aqueles alunos, né, os estudantes de direito, e não só os estudantes, os nossos ouvintes também, né?